Um anel de madeira fixoais, aumenta o dono de iodo, que habilidade né? Vamos ver se serve para algum avião � Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 isso aqui é bom cara, muito bom bom agora a gente pegou ai o amuleto né não vou dar para esse cara aqui mais não já tem um item dele que ele me deu um anel ativa mod de arma reduz a reativação de perícias atuais em 3% para cada 30% aparentemente esse anel aqui não tem não tem não mais um anel aparentemente ai vou ver aqui aumenta a reação de vidro em 0.35% e a velocidade de uso de relíquia é um suporte né isso parece ruim isso parece ruim matá-lo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é a lei O que é isso? O que é ? O Impostor, Feilin, ou Feirin, ou o que eles chamam eles agora, colocou o reino em um salão de eternidade de que ele não pode se acordar. O reino foi atacado em seus próprios chambres, atrás desta porta do Céu. O Impostor não poderia ter entrado sem ajuda de um membro desse consul. Mas, claro, nós todos temos nossos alibis, como você pode imaginar. Nenhum de nós está aqui. Isso foi provado muitas vezes. Se você pode encontrar alguma evidência, traindo um de nós a essa tragédia, ou ao Impostor, então Feil justiça pode ser feito. Não será suficiente, Sivan. O Impostor ainda está no trono. Mas, isso será um passo. E um necessário para restaurar ordem entre os Feis. O Impostor ainda está no trono. 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 O Impostor ainda está no trono, como você sabe. Eu vou responder a sua pergunta, Sivan. Com um traito entre nós, a confiança está abandonada. Se todos nós pudermos produzirão no trono, seria por todos. O Impostor ainda está no trono. 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 E você não deseja manter o trono do trono. O Impostor ainda está no trono. Você não pode provar que isso não é verdade. Não importa, Sr. Impostor. Você não é de este mundo. Ou de este mundo. Então, qualquer evidência que você trouxe seria liberado das desigualdades que nós colocamos nos próprios. Agora sabemos que o Impostor se aproximou cada um de nós em algum momento, escutando promissões de liberdade e poder, tentando apoiar a nossa mente contra o verdadeiro reino. O Impostor só disse o que queríamos ouvir. Mas um de nós escutou. Você pode afirmá-los? O Impostor chama de verdade importante. Isso é uma admissão de desigualdade, Nael? Se você permitiu me terminar. Eu estava dizendo que ele chama de verdade importante que devemos levar para o coração, apesar do que o brilho obviamente acompanhá-los. Nós deveríamos fazer bem para abordar as desigualdades apoiadas por o Impostor. E eu acho que é difícil de afirmar a qualquer pessoa que pensava que havia um caminho mais fácil para fazer isso. E ainda, esse caminho passou a ser destruído. Nós apenas interrompamos um tyrant para outro. Sim, mas nossos sentimentos sobre o resultado são irrelevantes. Esse consul deve ser absolvido de desigualdade, se formarmos a ordem para a Fae. Alas, nós não sabemos. Não há sangue, não há wound, que podemos ver. Não, porque pudemos investigar a cena completamente. À sua solicita, Onoril. Eu não posso confiar em que vocês não eram os inimigos, nem os inimigos que vocês podem chamar para nos servir. E eram essas suas palavras? Eles eram, verdadeiro. E o sentimento estávamos. Não importa, é desconhecido mesmo o que poderia desigar o reino. Por que é que nenhum arma morta pode matar ele. E muitos tentaram. Eles são um monstro. Eles não cuidam nada para o bem-estar da Fae. Nem para os que servem a Fae. Nem para a lei. Por isso todos nós concordamos. O plano de imposto não deveria ser levado. Não deveria ser levado. Não deveria ser levado. ... Talvez este consul por de qualquer eficácia, ... allem. A traita precisa ser levado de nós. Essa é a lei. Isso significa que você não é fei, e sua vida é facilmente forfeita. Por favor, Oniril. Estrela, nós vamos discutir as condições de sua acusação se e quando você escolhe uma. Precisamente meu ponto. Esse exibidor pode ter muitas razões para acusar qualquer um de nós. Por isso, se e quando a evidência é produzida, nós mesmos vamos pronunciar o final julgamento. E se essa evidência foi forçada, fechada, como eu sei que uma de você não pagou essa interlúper para agir em seu nome? Oniril, apenas você assume que todo mundo é tão inscrupuloso como você. Não todo mundo quer poder, por qualquer custo. Sim, muito bem. Eu vou julgá-lo quando eu vejo-lo. Eu confio ninguém, mas eu confio os dois de vocês menos que esse exibidor. O reino tem governado sobre a feia, por tanto que qualquer um pode lembrar. Ele sempre foi uma força guia-la, tanto em nosso mundo e em nossas vidas. Algumas acreditavam que ele era muito grande de uma força guia-la. Hum, mais do que algumas. Mas olha-nos agora. O reino dorme e nosso mundo se transforma em caos. De verdade. De verdade. O reino de sua vida é mais... ...entuindo com nossa nossa vida que qualquer um conhecido. Imagina o que teria acontecido se ele fosse morto. Ah, claro! Como pudemos ter sido tão blindos? O genio deste folha, que é tão mais inteligente do que todas as feias juntas! Por favor, Onaril. A sua pergunta é a curiosidade acadêmica. A resposta simples é a mágica de um tipo mais poderosa do que qualquer um aqui ainda tem visto. Nós esperamos que a conspiração da imposta foi até mais profunda do que este conselho. A razão de identificar o conspiração entre nós. Muito bem, estranho. E diga-nos se você achou algo interessante. É o nome do conselho. A fita aqui agora vai ficar dourada. Vamos ver. A fita dourada, ó. Eu lembro dessa fita dourada que eu estava querendo. Vamos ver o que ela faz. Aumenta o dano de mod 25, que ativa o mod conselho de... É. Ela é mais ou menos a build que eu estava querendo. Build de mod. Bom, aqui, gente. É... Anel vermelho da morte. Vamos ver o que isso aqui faz. Anel vermelho da morte. Duplica o último status negativo que causou dano no alvo. Reduz o dano no defeito negativo. Duplica o último status negativo que causou dano ao alvo. Isso aqui... Sei não, hein. O que você viu? Parece um sobretudo. Vou tentar olhar para o spray É, não sei o que eu vou encontrar aqui não Tem um item lá atrás, tá vendo? Se ele conseguir passar dele aqui, se deixar ele passar, vamos ver Na verdade ele está pedrificado, ele está de boa ali, tranquilasso, vamos pegar esse item Vamos ver o que isso faz Reduz o alcance da percepção do inimigo em 25%, aumentando todo o dano causado aos inimigos que não estiverem Cara, isso aqui é razoavelmente Bom gente, aqui tinha uma parada, um negócio de dar d'água, que estava valendo um guia Então A parada que está aqui, eu acho que eu não postei atenção Vou pular aqui Depois pular ali nas costas E aqui você vê a parada A d'água do assassino Se você quiser Se você quiser Agora Vê quem matou Vai ter uma cor aqui Aí aqui só você vê ali o símbolo Comparando aqui de novo A gente tem já as provas né Aqui no cabo da faca aqui O símbolo E a cor Pode vir melhor aqui ó Então É esse cara aqui Pode vir aqui ó E aí 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 Você está preparado para fazer uma acusação de acordo com a nossa lei? Ah, então eu sabia que a sua utilidade não era uma mentira. Quem foi então? O que? Preposteiro! Eu não vou perguntar para a prova de uma acusação tão frivolosa, pois não há nada que você poderia ter. O que é isso? Isso não tem nada a ver com mim. Isso não é a sua caixa sobre a acusação, Oniril? Fique, então. O excedente está expulsando minhas carácter. A sua carácter não precisa de acusação externas para expôá-la. Sivan, por favor, confirmar? Eu tenho confirmar. Essa caixa é a prova de sua culpa, Oniril. O que eu não entendo é porquê. Você sempre procurou refugio na lei. Essa lei se tornou uma acusação. Uma façada para proteger ele. Com o rei removido, eu esperava que finalmente possamos governar como a nossa intenção. Eu não sabia que esse imposto seria um e o mesmo. Eu não sabia que essa espécie provavelmente serão resourcente. Você pode morrer uma morte pior que todos nós. Você tem rompido. A lei da feia e a nossa confiança. E agora devemos enfrentar as consequências. Eu não deveria ser orgulhosa pela morte de qualquer feia. Mas... Eu estou orgulhosa. Aqui, estranho. Temos isso como obrigado pelo seu... Serviço. Para o nosso conselho. Agora... Deixe-nos, estranho. Porque nós temos muito trabalho para fazer. Mas... Não é uma moquilinha que estamos comenta. O porrado do Zeck é um pouco confiado. Porque isso é maneiro de fazer porrada, mas não tem nenhum efeito. Tem uma habilidade específica. Tchau.